Fala, nação! Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais um rostinho albino, né, gente? Eu criei o primeiro rostinho albino do Avaquim. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá? E esse aqui é o meu segundo rostinho albino do Avaquim, gente. Estou me empolgando, né? No primeiro vídeo, né, eu falei pra vocês que vocês me pediram, né, esse desafio e eu fiz. E agora eu me animei e estou fazendo outro. Então vamos para a cor de pele, gente. Esta é a cor de pele, vou deixar uma setinha pra vocês verem, tá? Cabeça ovalada tamanho zero, gente, hein? Olhos atraentes nesta cor. Largura 12, altura 9, escala 28, girar 54. Orelhas elficas, gente, que é essa orelhinha pontudinha, que é a coisa mais linda, ainda mais com esse cabelo, gente. Super combina. Batom chique e brilhante da Flawless, altura 39, escala 13. Esse batom, gente, ele é por crown, mas ele é bem baratinho, tá? Acho que ele é 11 cal, se eu não me engano. Sobrancelhas atraentes, Flawless X, minhaquilha. Vocês vão deixar a cor que vem, não vai mudar de cor. Ela já vem com essa cor branca. Largura 0, altura 100, escala 47, girar 44, espessura 100. Agora vamos na beleza. Maquiagem, estou usando a sombra estrela cintilante Flawless, pintura facial sardas bronzeadas da Flawless, contorno rubor delicado claro da Flawless, altura 21, escala 10. Gente, lembrando que isso aqui é uma referência, tá, gente? Pode ser que tenha alguns detalhes aí que não seja da pessoa albina, mas eu só usei como referência, tá? O cabelo é a Vênus Platinada, que é simplesmente lindo e maravilhoso esse cabelo, né, gente? Que eu já amo demais. E eu sei que vocês também amam, tá? E agora está aí o nosso rostinho maravilhoso pra vocês usarem, gente, tá? E quero o feedback de vocês nos comentários, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like. Seguem lá no Instagram que eu deixo sempre aqui o link na descrição. E eu acho que eu vou usar muito esses rostinhos albinos, gente. Espero que vocês estejam gostando. E é isso. Fui!